Aqui vamos estar colocando uma aqui Aí já vamos estar aterrando Focado aqui, bom para tirar o ar da raiz da planta, ajuda muito Se quiser, também você pode cortar esse broto aqui Mas vai sair novos brotos Vamos botar aqui esse outro ali Que beleza, hein Esse aqui está bonitinho, vou deixar Aqui o outro Esse aqui já é a banana Ourinho Aqui a gente planta de tudo um pouco E tem produzido, né Importante, né Serve de alimento Sempre bem vindo Esse eu vou cortar Que ele está bem murcho já, né Aí vai sair novos brotos Vamos tomar um pé aqui A gente já tinha cavado Cavado as covas Para adiantar o rio 40 por 40 A terra aqui já é bastante adubada Mas se sua terra não for adubada Coloca os adubos aí de gado Os adubos de cova Esse também está bonitinho Não vou cortar ele Deixa aí Vamos para o próximo Olha aí Olha aí Se você tiver alguma dica aí Sobre plantação de banana Pode estar passando Pode estar passando para nós também Que a gente planta Do jeito que a gente sabe Como está bonitinho esse olho Também não vou cortar E aí está Olha aí Vou plantar Plantadinho aí Viu? A benção de Deus Então pessoal O vídeo foi esse Mostrando um pouco das nossas plantações Das coisas que a gente planta Se você é novo por aí Se inscreve Para nos ajudar Dar aquela força Deus abençoe a sua vida Fiquem todos com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo